Um homem foi baleado no bairro Conquista agora à tarde em Governador Valadares. Ele chegou a ser socorrido, mas teve complicações mesmo quando chegou a dar entrada no hospital municipal. A nossa equipe, gente, acompanhou esse caso e infelizmente a vítima morreu a caminho do hospital. A polícia foi acionada em uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Conquista, na cidade de Governador Valadares. Marcos Célio Vieira Bastos, de 22 anos, foi atingido enquanto trabalhava na pintura de um portão. O homem foi socorrido por populares e levado ao hospital municipal. Recebemos a informação, dando conta de que o indivíduo estava sendo socorrido por terceiros em um veículo particular até o hospital municipal, dando conta que ele havia sido ferido por disparo de arma de fogo. Marcos chegou vivo no hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Logo ao ser atendido. De acordo com a polícia, o jovem foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. O indivíduo que estava na garupa desceu e atirou contra Marcos, que foi surpreendido enquanto pintava o portão de uma residência. Os tiros acertaram no peito da vítima e na perna. Um dos tiros atingiu também o portão que ele pintava. A polícia ainda não identificou os suspeitos, que fugiram em alta velocidade. Na fuga, um dos criminosos deixou cair uma meia infantil. Nela continha seis cartuchos intactos de arma de fogo calibre .38. A polícia segue na investigação para descobrir a motivação do crime e encontrar os assassinos. As informações estão sendo verificadas e levantadas acerca da motivação dos fatos. É muito importante o trabalho e contribuição da sociedade. Pode fazer contato através do 190 ou também do 181. Lembrando que nesse caso não precisa se identificar. É somente ligar através da rede de telefones da polícia. Essa é uma ferramenta, gente, justamente para poder ajudar a população que possa contribuir de alguma forma. Eu vi uma pessoa assim, de aparência tal, para poder dar detalhes e a polícia, quem sabe, localizar. Porque tem também o rastreamento de câmeras, o perímetro percorrido pela pessoa, os suspeitos. Detalhes assim, pode sim ajudar. Então, o 181 é uma arma de bem para o cidadão levar informações que sejam totalmente sigilosas. São sigilosas. Você não precisa se identificar, falar nada nem de quem você é. Ajude a polícia a esclarecer mais um caso.